Pessoal, eu quero que vocês vejam o caso clínico inicial do Ismael para emolar junto com o incisivo central e a mordida em topo ou levemente cruzada. Esse foi o inicial dele. Agora, morte. A parte ortonôntica vai muito bem, linha média corrigida, o espaço para o implante, pré-molar em posição, claro que nós vamos intercuspidar melhor, mas ele vai fazer a parte do implante em breve e não é que nós distalizamos o inferior. Nós usamos aqui o parafuso na região do shelf de um lado e do shelf inclinado do outro lado. Então, não foi distalizado a arcada inferior, foi usado como uma retração na bateria anterior, né? Para corrigir toda essa parte aqui. Então, como que eu vou ativar o inferior? Forças leves. Então, aqui eu vou usar o elastique. No dispositivo, esse é um dispositivo de aço, 2x12. Eu vou levar força leve, então eu não estou tanto preocupado com o efeito colateral em termos de direção de força aqui. Então, a região anterior. Região anterior. Vou ligar dente a dente. Aqui, eu ligo do segundo pré e vou lá no parafuso. Então, estou usando forças leves. Corta o elastique, se certifique que não ficou nenhuma aresta, porque essa aresta machuca a mucosa do paciente. Pessoal, então aqui eu passei o fio agora. O elastique, então, fica por baixo do fio. Passei o fio e estamos fazendo. Sem muito movimento agora, porque praticamente está terminado toda essa parte anterior, que era o propósito, né? Pode abrir. Claro que os implantes dentários, vai ser, na região posterior, serão feitos, né? Aí vai rever esses últimos molares aqui. Ok? Morde. Olha que legal que está essa região anterior. Meus amigos, fica essa dica. Usando a coragem esquelética, algo que parecia muito complexo, se torna simples. E o detalhe? O Ismael usou o aparelho por alguns anos. Dois anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Oito meses, já começou a clarear o tratamento dele. O bariátrico, eu quero dizer, já começou a fazer praticamente tudo o que nós queremos. Agora, só esperando o momento do implante, são fases de tratamento aí. Ok? Então, ancoragem esquelética, transformando casos complexos e simples. Esse é o pensamento. Sem ancoragem, nós não iríamos conseguir de forma tão simples e cômoda para ele. Ok? Falsam. 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 Legenda por Sônia Ruberti